Bem, pessoal, bora dar continuidade à nossa difícil série no rumo ao estrelato do PES 2009. Eu digo difícil porque realmente está difícil. Quem tem acompanhado os episódios tem visto o quão bizarro está. O que me leva até mesmo a pensar, me levou a pensar em cancelar a série. Mas eu vou insistir um pouco mais. E aí com isso vem mudanças. A grande mudança é que eu coloquei agora os jogos com 10 minutos de duração. Isso é uma tentativa de fazer com que eu tenha mais chances, que eu crie mais coisas. E aí quem sabe eu consiga fazer gols, consiga fazer algo de fato. E uma grande diferença, uma grande mudança que está acontecendo neste vídeo aqui é que eu vou entrar como titular, pessoal. Um milagre aconteceu. Simplesmente o nosso técnico dando uma chance para a gente. Eu nem acredito, mas é isso que está rolando. Me pediram para eu usar mais também o R2, o botão que pede a bola. E eu vou tentar fazer isso, tá, gente? Vou tentar mesmo. E tomara que essa questão de aumentar a duração da partida ajude a gente, né? De alguma forma. Estou precisando muito de uma mudança aqui na série. Porque do jeito que está, não dá, gente. Não dá mesmo. Faz, faz, faz. Ah! Uou! Vamos! Vamos, gente! A gente começa ganhando, não acredito. Tá! A gente não recebeu a assistência porque o atacante fez a burrice de perder o gol. Mas o passe foi meu, a jogada foi minha, hein? Que o meu técnico esteja, ó, de olhos bem abertos para o que eu estou fazendo em campo. Porque se não sou eu, não tinha esse gol aí, não. Aí, a gente participando diretamente do lance que gerou o gol. O atacante ali perdeu de zoeira, né? Se ele tivesse acertado ali o gol, era uma assistência para a gente. Fiquei conta para a nossa nota. O que seria bom para a gente, para a gente, de fato, buscar a titularidade. Mas fazer o que, né? A gente vai aceitar do jeito que está. Vamos embora. Ó! Adiantou a bola. Nosso jogador foi ousado ali, né? Mas bem, começamos bem, né? Começamos bem. Finalmente, uma partida que a gente começa bem. Comecei jogando e o gol saiu rápido. Não é um gol nosso ainda. Eu não fiz gol na série pelo Siena ainda. O que é uma tristeza para mim. Realmente está bem difícil. Eu também estou jogando na maior dificuldade do jogo. É válido falar isso para vocês. Não tem como mudar a dificuldade mais. A partir do momento que você começa o meu estrelato. Não tem como mudar a dificuldade. Então, eu vou ter que jogar nisso daí mesmo. E isso para a gente aceitar, né? Isso para a gente aceitar que eu escolhi jogar no mais difícil. Então, o sofrimento está aí, né? Pedir a bola para caramba ali, o jogador nem para tocar para a gente. Brincadeira. Às vezes acontece isso, né? Às vezes o jogo... Mesmo você pedindo, ele entende que não é uma boa tocar. E não adianta que ele não vai tocar. Bem, vem o time deles. Trocando passos. Estou aqui no lado que eu gosto de jogar geralmente, né? O lado do campo que eu me identifico mais. Mas até mesmo porque o meu personagem é destro. O jogador é destro. Então, é a melhor posição para... Arrumar um chute, né? Você entrar na área e chutar. De direita. Eu acho melhor ficar aqui do que ficar do lado de lá. E ter que chutar de esquerda, que é o pé ruim do jogador. E aí a chance de não sair gol é enorme. Mas olhem, bacana. A experiência de jogar com um jogo maior está bacana até então. Aumentar esse tempinho aí. O ideal, pessoal, eu queria muito testar assim 7 minutos, 8 minutos. Não 10. Mas como no PS2 salta de 5 em 5, né? Você depois de 5 só tem 10. Então, obrigatoriamente tem que testar com 10 minutos. Mas eu queria bastante jogar com 7, sabe? Na nova geração, geralmente eu jogo com 7 minutos, para vocês terem noção. Eu prefiro com 7 minutos. O que é a cruzinha? Opa! Cruzamento! Ah! O gol não saiu. Mas a jogada foi nossa. A gente trabalhou bem a bola ali. Driblou, deixou no chão, cruzou bem. A bola foi na cabeça do número 8. Vergaçola. A bola que parece camisola acabou errando o gol, né? Mas olha, já dá para notar uma grande diferença. Se você começar jogando e jogar uma partida de 10 minutos, você rende mais, você cria mais jogadas, você faz mais coisas no jogo. Isso acaba tornando a série mais interessante, né? Olha, isso foi falta em mim, né? Mas tudo bem. Não quer dar, não dá. Opa! Olha o nosso jogador aí, brincando. Fora recuperada. Está em cima. Quase, gente. Quase. Mas eu estou criando muito mais jogadas, pô. Está muito mais interessante. Se eu soubesse, eu tinha colocado 10 minutos desde o início da série. Vamos ver se vai permanecer assim, né? Para os próximos episódios aí. Inclusive, pessoal, se vocês puderem deixar o like no vídeo, estou pedindo aqui porque... Enfim, vocês sempre se esquecem, né? É normal aqui no YouTube. 10 pessoas se esquecerem que estão assistindo. Então, eu estou lembrando vocês para vocês realmente não esquecerem. Para ajudarem o canal, principalmente, né, gente? Preciso muito do apoio de vocês, da ajuda de vocês. Pode tocar. Isso aí. Não estou errando passe nessa partida. O que eu fiz, eu acertei, basicamente. É muito bom. Devolve! Pedir a bola, ele não quis devolver. Devolvi, eu estava livre. Eu já chegava chutando de primeira. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Toca para mim. Cruzamento. Um. Bolão, hein? Bolão, hein? Bolão deles. Número 9. Divai o nome dele. Divai. Ai. Para fora. Estou vendo que meu boneco já está meio cansado, né? Meu jogador já está meio cansado. O bom é que no intervalo o nosso jogador recupera um pouco da energia, né? Pelo menos isso. Tocou de volta. Tocou e tocou bonito. Recuperou. Tocou. Recebeu a falta. Bolão. Cruzamento. Faz o gol. Não fez. Que partida, gente. Que partida. Uma das melhores partidas nossas aí. Realmente eu criei bastante coisa. Fiz muita coisa. Observem que se tivesse 5 minutos de jogo, basicamente o jogo já estaria acabando, né? Então eu teria criado bem pouco. Mas poxa, notória a diferença, né? Como que ele perdeu esse gol, gente? Caramba. Mas é, estamos ganhando 1 a 0 em cima do Bolonha. Vamos aí para o segundo tempo. Aí entra aquilo que eu falei para vocês. A gente certamente vai ganhar um pouco de energia. Porque o nosso personagem, logicamente, descansou. É, no intervalo, né? Então é coerente. Na vida real também é assim, poxa. No intervalo os jogadores descansam ou alguma coisa. Estou de um lado aqui que geralmente não estou acostumado a jogar. Recebi a falta. O jogador acabou caindo para esse lado. Estou permanecendo aqui. Pelo menos por enquanto. Pode tocar, meu filho. Tocar faz bem. O cara se meteu na minha frente para não pegar a bola. É brincadeira, hein? É briga dentro da equipe? Disputa por espaço? É fominha? O cara se meteu na minha frente, gente. Eu ia receber o lateral. O cara ficou na frente. É brincadeira. Bem, já voltei para o lado aqui que eu gosto de jogar. Vamos permanecer nele. Quero ver o raio da nota que o jogo vai me dar no fim desse jogo aqui. Eu não errei quase nada. Se me dar nota ruim, vai ser brincadeira. Hum. Vai, meu jogador. Rouba. Rouba, meu jogador. Vai em cima dele. Pressiona. Divai com a bola. Cruzamento esquisito. A bola permanece com o bolonha. Tira, 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 tira. Quase que a gente tomou. Perdeu o Lavet. Cabeçada perigosa, mas saiu. Toca. Toca. Bolão. Tive que devolver. Ficou sem opção. Entra aquilo que eu falei pra vocês Eu tô acertando muitos passos Então talvez seja um diferencial Na hora da gente receber a nossa nota Aí no fim do jogo Difícil não pensar na assistência Que eu acabei deixando de fazer Surtiria muito efeito Muita diferença na nota E aqui no PES é assim que funciona Dependendo das notas que você tira É que o técnico escolhe botar você ou não Então quer dizer É importante que você consiga bons resultados Que você consiga uma estatística boa Ok, a bola tá com a gente Bola em profundidade Esquisita, mas chegou Tentou o chute direto Se a bola fosse pra frente, quem sabe a gente fazia melhor O bolo tava vazio Mas tá bom, o time tá direitinho Bola chegou na gente Eita Que jogada é essa Bola por cima Era perigosa A bola era boa A bola é nossa ainda Toca meu jogador Toca meu jogador Ah, seu fominha Perdi o passe aqui um monte de vezes Não quis tocar não E vai me tirar, não vai? Tira não Me tirou Ah, vacilão Tem isso, né? No passe tem isso Geralmente o técnico acaba te tirando Por padiga Geralmente você vai ficar afadigado Porque você vai Tentar fazer muita coisa na partida A realidade é essa Mas a falta pouco Eu não vou nem cortar o vídeo Pessoal Vou manter aí A gente vai assistir esses últimos minutos aí De partida Partida interessante até então O Bologna Não jogou um absurdo, né? Então deu pra gente jogar direitinho 77 Um Quase o gol na nossa equipe A jogada foi boa Verga Sola foi quem finalizou Não sei se o número 3 aí Foi o que entrou no meu lugar Mas fez um bom cruzamento Vambora 79 O tempo passa rápido Uh Quase o gol Quase o gol Que coisa absurda A jogada Siena jogando bem, hein? Um milagre está acontecendo No dia de hoje Realmente Um a zero Com o nosso time Criando oportunidades Muito bom Vai time Avança Enrola com a bola Pura a bola Chuta a bola Segura esse resultado Por favor Divai Aquele jogador Divai Muito acionado No jogo, né? Sempre com os ataques Partindo por ele Basicamente Do amarelo Macarrone Acaba, Juizão Acaba Acabou Da bicão Acaba isso daí, meu filho Acaba isso daí, meu filho Aí Boa A gente vence A gente vence, vence bem Eu acho que eu joguei bem Essa partida aqui Realmente errei muito pouco Que é ótimo E agora a gente dá uma olhada Na nota Essa é a minha expectativa Gente, eu acho bizarro isso Tu joga bem Faz tudo certo E a nota é 6 Tipo Perdão Nesse tempo do PS2 Era muito difícil, né? Tipo assim, era muito fácil Tomar nota baixa Impressionante Você joga bem Mas mesmo assim Não é o suficiente A nota acaba sendo Lá embaixo Bem, pessoal Depois de uma sequência Fenomenal aí De espirros Eu tô de volta E o que que rolou? Olhem só como é que pega A questão da nota ruim No jogo Você joga bem E tira a nota baixa O jogo entende Que você jogou mal Dane-se, né? Tipo assim E o que acontece É isso aqui, ó Não convocado Então mais uma vez Mais um jogo Vou ficar completamente de fora Nem no banco eu tô Paciência, sabe? É a limitação do jogo mesmo Da época Eu cismei em fazer O rumo ao estrelato Desse PES E querendo ou não Ele tem essa coisa ruim Seis clubes Querendo contratar Gente, pessoal O próprio Bolonha Joguei bem contra eles Eles me querem, né? Não Poxa A Liga Espanhola Seria legal, gente De verdade Seria legal Jogar a Liga Espanhola Essa pronúncia é Mallorca 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 Mas dentre as equipes aqui É uma oferta tentadora, hein? A gente sair da nossa equipe do Siena Que não deu certo A Liga Italiana É uma tristeza A gente iria pra um time Que tá No ranking de clubes Em 82 Quer dizer É uma equipe forte É uma equipe que Vai brigar Eu não tenho nem o que pensar, pessoal Eu vou aceitar Não tenho o que fazer, né? A gente Infelizmente Foi péssimo no Siena Paciência Não fiz Um gol E vamos sair da equipe Sem fazer nenhum gol A gente vai amargar No nosso histórico Aí como jogador A gente não tem marcado Um gol Infelizmente, né? Surgiu essa oportunidade Pra gente sair Pra um time melhor Eu vou Lógico Ó Fone de bola 20ª rodada 20ª jornada Recebi a camisa De número 22 Muito bem Ah, e 13ª posição Tá muito diferente Daquilo que a gente Tava vivendo lá Na Liga Italiana Não Né? Não tá Último jogo Inclusive a gente Tomou 4x1 Do Real Madrid Não vamos jogar Por enquanto Olha Nem no banco Eu tô Mas A gente deve Levar em consideração Que é uma liga Com jogadores Que eu acho Que aqui nessa época São jogadores Mais conhecidos Então É, vão render Jogos mais interessantes Ao meu ver É uma liga Mais difícil Ao meu ver Então é isso Vamos continuar Vamos ver O que vai rolar Que coisa Que vai acontecer Vamos ver Se o técnico Me bota no banco Pelo menos As negociações Foram bem sucedidas Tudo bem Tô no banco de reservas Pessoal É isso Então eu vou terminar O vídeo por aqui Até porque Se estendeu mais Pela duração Da partida E no próximo vídeo A gente vai dar Nosso pontapé inicial A nossa estreia Na nova equipe Agora no campeonato Espanhol Tomara que dê certo De alguma maneira Tomara Porque o campeonato Italiano Foi amargo Mas é isso Até o próximo vídeo Gente